Olá, eu sou Carolina Schuller, Miss Jurareia Internacional e estou aqui para falar um pouquinho sobre o meu projeto social para vocês. O sopa de letrinhas foi carinhosamente pensado e elaborado por mim e pelo meu irmão na ideia de promulgar a leitura infantil. Afinal, é na infância que desenvolvemos o gosto pela leitura e isso acabamos por levar para a vida toda. Lembro muito de minha infância, onde minha mãe sentava comigo e com os meus irmãos para fazer então aquele momento da leitura. Era tão agradável, era tão gostoso a família toda reunida, todos esperando por mais um capítulo mágico daquelas histórias fascinantes. Infelizmente, o acesso à leitura não se faz presente em todas as famílias brasileiras, pois sabemos do custo que isso exige e não é pouco. Hoje em dia também enfrentamos a era da modernidade e sabemos que por muitas vezes acabam por deixar os livros de lado e estão ganhando espaço os celulares, tablets ou os livros digitais. Muitas de nossas crianças pequenas tiveram o primeiro contato não com o livro, mas sim com o aparelho eletrônico. O que isso a gente tem que sempre ter muito cuidado, afinal é a cultura de um bom livro que vai sempre te acompanhar. Nosso projeto ainda é pequeno, mas foi assim. Sendo pequeno que visitamos as creches e comunidades carentes da grande Florianópolis. Fazemos a doação de livros, de contos infantis e atividades e esperamos então assim começar a despertar o gosto pela leitura dos nossos pequenos. Esperamos plantar aquela sementinha da descoberta do maravilhoso mundo encantado que existe por trás das palavras, deste universo onde tudo é possível. O acesso à cultura é direito de todos e é assim, começando com os nossos pequenos cidadãos do nosso país, é que então podemos estimar e esperar um mundo muito melhor. O projeto nos proporcionou a visita a algumas creches e comunidades mais carentes da grande Florianópolis, onde acabamos por nos deparar com uma realidade que nos leva a pensar sobre o real acesso à cultura que as nossas crianças têm. Infelizmente, não podemos usar todas as imagens que gostaríamos de poder usar e mostrar para vocês. Inclusive, em algumas comunidades, fomos advertidos quanto a captura de imagens dos locais e principalmente das crianças. Mas não tem problema. Se tem uma coisa que eu trago comigo é todos aqueles sorrisos esperançosos ao ouvir uma história de heroísmo e de valentia. Trago também cada olhar brilhante ao descobrir o mundo mágico que está ali em suas pequenas mãos. Sou grata a todos que nos permitiram ter este contato tão gratificante com essas crianças e suas comunidades. Sou grata ao concurso Miss Brasil Mundo por ter me proporcionado esta experiência indescritível e ver que a mudança está apenas a um passo de nós. Ou melhor, está uma palavra de nós. Muito obrigada a compreensão, carinho e atenção de todos vocês. Que assim a gente possa plantar um pouquinho mais a nossa semente e disseminar um pouquinho mais a cultura. E é assim, com todos esses sorrisos e olhares brilhantes, que eu me despeço de vocês e desejo muita sopa de letrinha a todos. Até a Graz dos Reis!